E como nós já vamos fazer a primeira venda no menor tempo possível, eu vou te passar essa estratégia mastigada, essa daqui mesmo, olha só, a gente já criou nossa loja virtual, já encontrou um produto e um fornecedor e agora eu vou te ensinar como você fazer a primeira venda seguindo esses passos aqui. Mas antes de você focar na primeira venda, você precisa de fazer uma coisa que é super importante, que é o que? Assinar o seu plano da Shopify. E como que você vai fazer isso? Você pode vir aqui, ó, configurações ou até mesmo clicar aqui em escolher plano, eu vou fazer aqui pelas configurações, vou vir em plano e aqui que eu escolho o meu plano, tá pessoal? Clica aqui, ó, escolher plano e eu vou iniciar aqui o meu plano, olha só que legal, ele tá me dando aqui, ó, um dólar por mês, tá? De 14 dólares por mês. Lembrando, como eu falei no início do vídeo, através desse link que tá aqui na descrição, você pode estar sujeito a alguma alteração de preço, tá? Isso aqui é uma promoção que varia de pessoa pra pessoa. Então eu vou clicar aqui em escolher este plano, vou escolher mensal mesmo aqui, né? Aqui eu vou escolher cartão de crédito, clico em adicionar cartão de crédito. Se você não tem um cartão de crédito, você pode pedir alguém emprestado. Por exemplo, eu quando eu comecei, eu pedi o cartão da minha mãe emprestado, expliquei pra ela que eu tava criando uma loja, mas é muito barato, cara. É muito barato perto do retorno que você vai ter. Se você vender um produto, você já quitou ali o pagamento da Shopify. Então eu vou preencher aqui os meus dados e já volto. Prontinho, galera. Adicionei aqui o cartão de crédito e lembrando, tá? Não vai descontar nada do meu cartão de crédito, ele só vai descontar depois que acabar os meus 14 dias grátis. Mas lembrando, pra você vender, você precisa de ativar esse plano aqui, beleza? Tá pedindo aqui também o meu endereço. Então eu vou preencher o meu endereço e já volto aqui pra dar continuidade. Prontinho, galera. Preenchi o meu endereço e agora eu vou clicar aqui em contratar plano. Prontinho, ativei o meu plano da Shopify. Agora nós vamos fazer um teste novamente e ver se vai ser possível finalizar a compra do meu produto. Lembrando, quando você for fazer uma venda, você vai trabalhar em cima do link do produto, tá? Não da página inicial do seu site. Eu vou te explicar mais sobre isso, mas vamos lá. Adicionar o carrinho, finalizar a compra. Aí, ó. Já ativou o checkout. E lembra onde que eu mostrei pra vocês lá mudar o nome de empresa pra CPF? Aqui, ó. Informe seu CPF. Então tá aqui tudo certinho. Olha só, o carrinho veio com três produtos aqui, mas não tem problema. Então só dá pra você, né, pro seu cliente finalizar uma compra após ter assinado o plano da Shopify, tá? Mas não se preocupe, é um plano bem baratinho, vai dar pra você fazer tudo certinho. Não se preocupa, porque isso não é um gasto, tá? Isso é um investimento que você vai estar fazendo. Lembrando, tá? A loja, aqui no início, eu fiz ela de forma bem básica, pra mostrar pra vocês que é simples. Com poucos minutos ali, você consegue personalizar a sua loja, inclusive se você utilizar a ferramenta aqui do Canva, né? Olha só, ele me deu esse template grátis pra eu usar na minha loja virtual. Eu só tenho que compactar essa imagem porque ela ficou um pouco pesada. Mas eu consigo aqui, por exemplo, mudar a paleta de cores, né? Eu consigo fazer várias coisas aqui. Olha que legal. Então, você pode ir alterando de acordo com o seu site aí, beleza? Então, se liga só que na próxima etapa, que é a principal, que é como fazer a primeira venda.